Ricardo, estamos aqui em plena época medieval, Viana do Castelo, o que é que de concreto vamos poder assistir em termos de animação? Então estamos a preparar aqui uma grande surpresa, temos mais de 220 participantes de diversas associações do Conselho de Viana do Castelo e também grupos de animadores profissionais e eu creio que já está tudo pronto neste momento para começarmos o encontro e a peregrinação que sai do Largo Maestro José Pedro, vem em direção aqui à Praça da República e depois vai haver aqui um encontro entre uma parte do cortejo e depois um grupo também de performers que está aqui à espera para fazer uma exibição antes da chegada do Rei da recepção ao Rei do Afonso III. Podemos adiantar algo mais relativamente ao que se vai passar aqui nesse ato cerimonial e oficial de abertura desta feira? Sim, eu destacaria que depois aqui nestas cortas que estamos a ver por trás de nós vão atuar mais de 50 pessoas das nossas oficinas de teatro, do Teatro do Noroeste Centro Dramático de Viana, portanto a Ativa Sénior, a Ativa Júnior ou enquanto navegávamos, vão atuar aqui, vamos ter também uma surpresa, contamos com uma colaboração especial da Joana Bastos, artista de body painting e creio que vamos ter aí uma boa surpresa também e depois também a numerosa participação, cavaleiros, diversos grupos como já disse, mas não quero estar a levantar o véu depois também, ao mais que irá acontecer. Agora posso dizer que este ano o dispositivo cénico que aqui temos montado é sem dúvida o mais ambicioso dos últimos anos. Temos luz montada em várias janelas onde nunca tivemos, temos todo um dispositivo mais musculado, por assim dizer, também a experiência já nos vai ajudando e este ano também fizemos a opção de suprimir o palco aqui e vamos apostar na animação mais volante, ou seja, a animação ir mais ao encontro dos visitantes em toda a extensão da feira e não estar só concentrada aqui. Começa aqui naturalmente, mas logo a seguir vai haver seis desfiles que vão percorrer todas as ruas da feira. Quantas pessoas é que estão envolvidas em tudo isto? Nós contamos e são exatamente 252 pessoas envolvidas diretamente na animação, portanto atores, músicos, figurantes, profissionais, amadores, 252 pessoas de 28 grupos e associações do concelho e também grupos profissionais. Isto durante todos os dias da feira, certo? Portanto com muita animação. Exatamente, começam agora, vão começar dentro de meia hora, as 50 horas ou 52 horas de animação que temos preparadas para esta edição, a décima edição da Feira Medieval. Ricardo, muito obrigado então e felicidades agora. Ok, divirtam-se, obrigado. 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai!